Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e o programa está super bacana, não dá pra perder hoje eu começo o programa aqui com a Juliana que eu vou apresentar pra vocês, a Juliana que é a responsável pelos meus cílios, agora é sempre assim não é a Juliana? Pois é, gente, teve muita gente me perguntando no Insta sobre o trabalho da Juliana, resolvi trazê-la aqui no Feminíssima pra passar pra vocês e a gente falar dos cílios fio a fio, todo mundo que me conhece sabe que eu amo cílio postiço e na TV ele é muito bacana, não é, Ju? Porque ele dá uma levantada no olhar, não é? Não só na TV como no dia a dia da gente, né? Então, cílios na maquiagem já vem sendo usado há bastante tempo, né? Mas hoje as mulheres querem continuar com esse olhar depois da maquiagem, né? Estando transformadas com aquela make. Então, hoje elas querem praticidade então veio essa técnica de alongamento de cílios pra poder trazer essa facilidade do dia a dia E a gente tem sempre aquela sensação de que está arrumada, gente porque tu dorme, acorda, tu entra no banho, tu entra no mar tu entra na piscina e tu sai igual, não é? Qual é a durabilidade, Ju? A durabilidade, no mínimo, são 15 dias E aí, de cada técnica, tem uma durabilidade e também os cuidados em que a cliente vai ter durante os cílios Sim, depois desses 15 dias, tu faz uma manutenção não precisa colocar inteiro, não é? Exato E quais são os tipos de cílios? Existem várias técnicas Tem a técnica de alongamento, que é feita por fio a fio só se alonga os cílios, né? Os cílios naturais da cliente vai ser alongado por apenas um fio Já tem as técnicas de volume, que é híbrido, volume russo e mega volume e outras técnicas dentro do volume pra deixar aquele olhar, dependendo da personalidade da cliente Não, a impressão que a gente tem é que a gente acabou de fazer um botox e que ele já fez e feito Não precisou esperar os 5 dias E a gente se sente pronta sempre porque tu te sente assim como se tu tivesse arrumada sem estar maquiada porque não fica aquela coisa over no teu dia a dia, não é? E tu pode escolher o volume que tu quer Eu, por exemplo, escolhi o volume russo em função da televisão porque aparece mais mas a gente pode também fazer aquele cílio bem natural Não é? Tu tem a impressão assim de que ele nasceu em ti porque tu não enxerga nada É perfeito Não é, Ju? Exato E não tem facilidade melhor E os cuidados são super, super simples Só higienizar todos os dias Exatamente Pentear E deu, não é? Exato Não tem muito tempo Ju, vamos falar também da sobrancelha Aquela fio a fio, que foi a que eu fiz Há muitos anos eu divulguei aqui no programa que eu fazia a micropigmentação que era aquela esfumada e agora eu troquei um pouco a técnica eu conheci a técnica da Ju me apaixonei que é aquela que me dá alguns fios mais realistas coisa que eu não tenho eu não tenho fios na sobrancelha pouquíssimos fios na sobrancelha então eu achei que ficou mais real Exato Fala um pouquinho dela, Ju A técnica microblading que é mais conhecida hoje pelo fio realista é a técnica que traz fios que a cliente hoje perdeu ou não nasce mais e aí acaba trazendo esse efeito não compacto que é o efeito da micropigmentação Tu jura que é um fio que tem ali? Exatamente ele fica super realista e a cliente também não sente o peso de ser uma sobrancelha maquiada e sim com um efeito realmente realista que é dos fios dela mesmo Pois é e o melhor vocês não sabem a Juliana vai na casa da gente ela atende em salões mas ela vai na casa da gente se a gente preferir porque às vezes a pessoa quer chegar trabalho, fazer a noite ou no final de semana e tu dá essa possibilidade não é, Ju? Sim, hoje em dia de ir em casa e a pessoa fazer o conforto da casa dela Exatamente o cliente solicita muito a domicílio por ter esse relacionamento comigo como profissional claro o trabalho dela é incrível vocês sabem que quando eu falo o que eu fiz e que eu estou assinando embaixo porque realmente é um trabalho maravilhoso e que está super indicado para todo mundo além disso a Juliana faz outras coisas que daí ela vai dizer que para quem procurar ela não é, Ju? ou a gente vai divulgando aqui no programa e assim, ó gente um recado não façam com pessoas que não tem qualificação tem muita gente fazendo sem qualificação a Juliana é professora na Coprobel então eu acho que isso é super importante a gente dizer, Ju porque não se brinca com esse tipo de procedimento pode aparentemente parecer uma coisa simples mas tem pessoas que às vezes colam errado botam uma cola errada e a pessoa acaba perdendo todos os cílios não é, Ju? e traz também muitas razões para o olho então é fundamental o profissional que está fazendo e a Juliana aqui, ó ela é nota mil ela não é nota dez não é, Ju? te quero outras vezes aqui no Feminíssima para a gente divulgar esse teu trabalho que é incrível que é um trabalho extremamente responsável e a gente espera vocês na cama na maca da Juliana não é? vai fazer o cílios todo mundo, ó prontinho para sair do mar já de cílios, né? sim e está sempre super bem apresentada obrigada por hoje eu juro é porque agradeço e aí